Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo, sim, 9 horas de Brasília, mais um BDA especial. Dirigindo e Filosofando 6. Sim, Dirigindo e Filosofando 6. Não perca com o tema Corpo, Alma e Espírito. E o mais importante, o primeiro vídeo do BDA que passou de duas horas. Aliás, não passou duas horas, alcançou duas horas de duração. Beleza? Espero você lá. São duas horas de conteúdo ali. Espero que você assista essas duas horas e veja bastante conteúdo ali, bastante dicas para sua vida pessoal, profissional e espiritual e familiar e profissional. Beleza? Então amanhã mais um Dirigindo e Filosofando que, como vocês sabem, é o vídeo preferido do Gustavo Silvino. Então, não percam aí, prepara a pipoca, duas horas, pede para a Rádio Patrão fazer uma macarronada, porque você não vai poder fazer um churrasco amanhã, beleza? Você vai ter que assistir o vídeo que começa às 9 e cabe às 11 da manhã. Já pensou? Vamos ver se ficou bom. Aí você comenta lá. Não esquece não, hein? Comenta aí, participa e fala o que você achou desse tema aí. Show? Show? Até lá então.